Vamos lá pessoal, trazer nosso jogo único entre Pai Sandu e o Santos É o Papão 14º, perdeu recentemente em casa Depois empatou fora contra o Vila Nova E o Papão da Curuzu, o jogo será acho que no Mangueirão Aí já é um campo maior, se fosse na Curuzu o bicho ia pegar Porque lá é a Labomboneira Labomboneira do Pará Isso é conhecido E pelo outro lado nós temos o Santos Líder da competição Mas empatou em casa contra o Sport Recife Poderia ter vencido, o jogo estava vencendo Aí tomou o gol, não vou falar que foi no finalzinho Mas foi lá no segundo tempo, já no meio do fim Claro que o Santos tem mais tradição por jogar O Santos é um time grande Apesar que na Série B ninguém liga para isso Os caras lá é pegado Mas eu acho que o Santos pelo menos o empate consegue Então nós iremos escalar mais jogadores do Santos Porém o Papão tem bons jogadores e mesmo fora de casa Esse jogo vai ser bem complicado para o Santos E também será complicado para o Paissandu A chance do Paissandu também subir um pouquinho na tabela E o Santos segurar a primeira colocação O jogo acho que é oito da noite Galera deixa o like para fortalecer o canal do Bruninho E vamos lá montar nosso jogo Capitão e vice hein galera Vamos ficar de olho aí Tem alguns jogadores que podem jogar ou não Beleza? Tamo junto Bora bora Papão e Santos Aí o jogo único Pelo Rei do Pitaco Vamos lá Jogos oito horas da noite Vamos analisar por enquanto Vamos lá Vamos colocar o Deixa eu ver Meio campista Eu vou começar pelos atacantes Eu gosto quando é jogo único Analisar o ataque Para ver se a gente vai com dois atacantes Ou três Por enquanto aí no time do Santos Nós temos dois jogadores Que é o Guilherme que está vindo muito bem nos últimos jogos Na verdade ele não está bem Ele está mitando Com certeza ele está mitando É um dos favoritos aí Para a gente escalar Não tem como deixar o bravo de fora Quando eu falo bravo no bom sentido Porque nunca fui fã do Guilherme Nem desde a época do Grêmio Mas aqui no Santos está a prova Abaixa aqui o gráfico dele Quinze pontos Contra o Esporte Recife Ele fez um gol Ele deu três Deu 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 Três desarmes E uma na trave Está jogando bastante Contra o CRB Chutou outra na trave Outra na trave É um cara que não conhece Ele joga mais pelos lados Ele é jogador rápido Também Às vezes faz uns golzinhos Não é ruim não Mas não sou fã Contra o Curitiba Ele fez um gol E foram seis desarmes Ele ajuda também na marcação Contra o Vila Treze e cinquenta Contra o Lituano Sete e quarenta Também fez gol Sofreu o pênalti Aliás ele perdeu um pênalti E o Malmira só Treze e sessenta Seis e noventa Contra o Goiás E dois ponto três Esse é o Guilherme Do time do Santos Bem diferente Do Julio Furque Ele é o mais centroavante Fixo É um cara que Acho que ele pontua mais Quando tem um gol Deixa eu ver Se bem que nesse jogo Ele até que fez dois desarmes Fez quatro ponto três Jogando em casa Em patroco esporte Contra o CRB Ele negativou Zero Contra o Curitiba Ele deu assistência Fez o gol Por isso também está Essa média muito boa dele Contra o Villar Ele fez o gol Contra o Itor Ele não fez nada Contra o Ceará Também não foi muito bem Contra a Chape Aliás Nesse jogo Ele foi mais participativo Foram três finalizações Três e sessenta Em finalizações Ótimo Contra o Mirasol Dois e oitenta Manatrave Deve ter entrado Acho que no segundo tempo Para ter essa média E sim E o Furo e o Fugo Também dá Dá para dobrar O Santos Sempre vai ser favorito Contra o time da Série B Mesmo jogando fora Temos agora Do time do Papão Paulinho Boia Nove pontos setenta Deixa eu ver Contra o Vila Nova Ele fez um gol Foram dois desarmes E três faltas Sofreram O jogador Também um pouco mais rápido Ele e o Jean Dias Deixa eu ver o Jean Dias Aí já não está Nessa média Só Perdeu do Novo Horizontino Em casa Depois empatou fora Pelo menos foi seis faltas Pontuou cinco Com fotos Pode ser uma boa Também contra o Santos A dezessete pontos Contra o Ituano Foi um gol Daria Pelo menos um do Papão Dá para colocar Agora o Juan Ribeiro Eu não conheço muito O futebol dele Então não irei escalar Billy Arce O Santos contratou Billy Arce Da LDU Quatro pontos Não sei se ainda vai jogar Ou não A seis e cinquenta Um jogador rápido Também Com certeza O Pedrinho Acho que o Pedrinho Ia rescindir contrato William Bigode E é isso Então nós iremos Deixa eu dar uma olhada Eu vou colocar Com certeza O Guilherme Eu vou colocar Eu ia até do Rúlio Furco Mas aí ele depende do gol Eu vou com os dois Apesar de O Santos favorito Eu vou com o Paulinho Boia E o Jean Dias Por ser mais participativo Viu galera Apenas isso Eu acho que esse jogo Pode sair igual Para os dois times Vamos lá Na Meiuca Vamos ver o que tem de bom Na Meiuca Temos bons jogadores Já vi uns três Ou quatro Temos o Otero Outro Olha a média dele Eu estou até passando o dedo Olha a média dele Vamos ver Contra o Sport Quatro pontos Duas finalizações Para fora E duas faltas E dois Para fora E duas também O goleiro pegou Mais falta né galera Caralho Sete e sessenta Contra o RB Foram três desarmes E duas finalizações Defendidas E três faltas Contra o Coxa Ele deu assistência Ele fez chover Nesse jogo Na trave Contra o Vila Quatro Contra o Iturano Contra o Vila Negativou Dois jogos negativando E contra o Sport Ele deixou Os dois pontos Cinco E aí nove Contra o Goiás É um jogador Que vai bem Às vezes não vai bem É um jogador Meio estável Não dá para confiar Muito Mas Por ser um jogo Único Daria para colocar Temos aí O João Vieira Vamos ver o João Vieira Zero Seis e dois Treze e noventa Quatro e cinquenta Onze e dois Três Doze e noventa Cinco e setenta É um jogador Participativo Oito Contra o América Deixa eu ver Uma assistência Deixa eu ver Contra o Sport Aqui foi dois Cinco Contra o Lituano Outra assistência Contra o CRB Ele já fez um gol E ajudou também Desarmes Contra a Chapecoense Quatro faltas Então é um jogador Mais habilidoso Contra o Perardo Também fez o gol E é isso Estará no meu time Com certeza João Vieira E Otero Aí temos uma vaga Uma vaga Deixa eu ver O Serginho Que eu esqueci do Serginho Ó o Serginho Meu sete Hum Interessante Hein Ó Onze e cinquenta Isso fora de casa Em quarenta Seis e quarenta Gostei Esquecido do Serginho Vamos lá O Schmidt Não Vamos ver O Vilela Vilela Hum Razoável Faltou um Ah Faltou o Juan Cazares Treze e vinte Treze e sessenta Nove e quarenta e sete É Deu uma assistência Contra a ponte Outra assistência Treze e sesseita Minha dúvida era Cara Você viu que os atacantes Tá bem Mas eu vou com o Serginho Hein galera Eu vou com o Serginho O tempo tá A média tá melhor Vamos lá Vamos analisar agora os laterais Vamos ver o que tem de bom aí No time do Papão Nós temos o Edilson O Edilson é bom Ele chuta forte Né A parada dele é boa Tem Kevin Hum Esse Kevin Não sei se é o mesmo Que jogou no No Havaí Em dois mil Acho que vinte e três Se eu não me engano Mas Razoável né Temos o Sherman Ah o Sherman Tá melhor A média dele Ó Aqui só aqui Zero Três oitenta Nove setenta Zero quatro cinquenta Sete quarenta Quatro cinco E seis Oito sessenta O Gonzalo Escobar Doze pontos Foi contra quem Deixa eu dar uma olhada Doze 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 Cadê Ah Ituano Todo mundo me tá Contra Ituano Impressionante Ah eu vou com Ah vou com os dois Do Santos galera Mesmo fora de casa Eu vou Mas pela média Não interessa Ah aqui a mesma coisa Acho que eu vou fechar o Santos Olha o Gil A média do Gil Zero Zero e noventa Cinco Um e cinquenta Sete Sete sessenta Sete seis O Gil tava melhor Antes do que recentemente Aí do Santos E o Jair Jair Deixa eu ver Contra o Menos um Um e cinquenta Cinco setenta Zero quatro sessenta Olha o Jair Tava melhorzinho Nos últimos jogos Aí no meio Depois caiu um pouco Ele E do papão Nós temos o Vanderson Deixa eu dar uma olhada Zero e noventa Dois e sessenta Ele deu um cartão amarelo Né Cinco ponto três Aí perdeu aí Do novo horizontino Temos o Lucas Maia Ah tá horrível Lucas Maia Deixa eu ver Encontra o Bruce Que tomou um cartão vermelho Aí três ponto dois Então é isso pessoal A gente vai colocar o Santos Mesmo na zaga Mesmo tendo colocado O Jean e o Paulinho Vai porque se sai gol Para os dois Pode ser uma possibilidade Claro Por que não Ou darei para colocar Quatro quatro dois O goleiro é o Brazão Brazão Diogo Diogo Silva Até deu uma travada Mas acho que o Brazão Tá melhor O Brazão Ó Só que Só nesse jogo Ó Treze Cinco defesas Contra a Chape Oito defesas Contra o Ceará Fora de casa Em cinco Contra o Ituano Aí Oito e cinquenta Um Nove e cinquenta Quatro Então nós iremos De Brazão O treinador Com certeza É o Fábio Carilli O capitão O capitão O capitão O capitão É o Guilherme Pelos últimos jogos E o vice Eu vou colocar O Otero Então é isso galera Esse ficou nosso time Opa Deixa o Guilherme Capitão Vamos trocar O vice É o Otero Então esse ficou nosso time Aí Do Rei do Pitaco Time tiro curto Tem aqui É o tiro curto Jogo único Capitão e vice Quem é novo no canal Beleza Então é isso aí galera Tamo junto Em breve tem muito mais Aí pra gente